Fala galera, é o seguinte, hoje eu tenho duas notícias muito boas A primeira notícia é que eu vou finalmente conseguir chegar ao nível máximo do Clash Royale, galera Nível 13, imagina que loucura, cara, nível 13, depois de aí mais de ano, quase dois anos jogando Nível 13 finalmente, galera E a outra notícia muito boa é que... Olha o que chegou, olha o que chegou aqui, cara Mais um monte, mais um monte de Gift Cards Olha isso, cara, quanto Gift Card Então, quer ganhar desse daqui? Já vai estourando o like agora Estoura o like aqui embaixo, meta de 5 mil likes e vai rolar Gift Card Olha quanto tem aqui, cara É, quer algum desses? Estoura o like, se inscreve no canal e bora pro vídeo E aí Clashers, beleza? Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês Hoje estou aqui na minha conta principal, cara Porque hoje é dia de se tornar nível 13, galera Felizmente aí, cheguei ao nível 13 Até que enfim, né galera Quase dois anos jogando Clash Royale, pelo amor de Deus E também vamos comemorar com muito Gift Card Pra vocês, cara Quer comemorar com Gift Card? Já vai deixando o seu like e vai ser muito top Bom, é o seguinte, vamos lá Estou aqui na minha conta principal Vocês estão vendo aí que eu estou com 79 mil 666 de LDXP E eu preciso chegar aí a 80 mil Isso significa que faltam 334 334, 334 XP's Pra poder conseguir chegar ao nível máximo do Clash Royale Ao nível 13, cara Meu, eu nunca imaginava chegar ao nível 13 Eu achava que só os caras gemados Que gastam muita grana chegaria ao nível 13 Porque isso precisa de muita, mas muita carta atualizada Mas é isso, vamos lá Vamos aqui então, dar aquela atualizada em uma carta É só atualizar uma carta Pra gente poder conseguir aí Chegar ao nível 13 Vamos dar uma olhada aqui Bom, eu tenho aqui esse deck que eu estou fazendo Esse deck que vocês estão vendo aqui, ó De Cavaleiro, Princesa, Bairro de Goblins, P.E.K.K.A. É o deck que eu estou tentando utilizar No desafio No desafio do Elixir em Dobro Cara, vamos tentar atualizar aqui uma carta que Deixa eu ver aqui as outras Deixa eu ver 100 mil aqui não dá, né? 100 mil não dá Tem ali, ó Eu preciso passar uma carta do nível 10 pro nível 11 Nas cartas comuns Ou alguma carta lendária Deixa eu ver a carta lendária como é que está Deixa eu até botar aqui por ordem lendária Por raridade Vamos na lendária Vamos ver como está Não tenho nenhuma lendária pra atualizar Meu Deus Cartas épicas Eu tenho aqui Príncipe Tenho bruxa Esqueleto gigante Gelo Príncipe das trevas, tá? Eu tenho um exército de esqueletos Pra passar pro nível 6 Que seria de repente uma boa Deixa eu ver se tem mais alguma que eu posso A máquina A máquina voadora para o nível 9 Essa é interessante, rapaziada Por enquanto é ela, hein? Por enquanto é ela Vamos ver se tem alguma outra que é mais interessante Meu morteiro não dá Já é pro nível máximo Vocês me trollaram da última vez Deixa eu ver aqui Tesla Não vou pôr não Tesla Deixa eu ver Bombardeiro Canhão Arqueira Tá, essas daqui é tudo pra ir pros níveis mais altos Tem a morceguinha ali Mas, cara Sinceramente Acho que a melhor opção mesmo É colocar a máquina voadora Para o nível 9 Com isso ganhar 600 XP E com isso Chegar ao nível máximo Do Clash Royale Vamos lá E eu vou jogar também uma na sequência Beleza? Então é o seguinte Vamos agora nos tornar Nível máximo Nível máximo No Clash Royale Galera, vamos lá Vamos que vamos É máquina voadora Na cabeça Vamos lá 20 mil E estamos aí Passando agora Para o nível máximo É só clicar E vai pro nível 13 Meu Deus do céu Que emoção, cara Vou até chorar aqui, molecote Cara, que loucura Mas antes Antes da gente poder aí mostrar O nível 13 Eu quero falar pra vocês Já irem se inscrevendo aqui Clica aqui embaixo Se inscreve no canal Pra não perder mais nada Ativa o sininho E deixa o seu like Porque o seu like aqui Vale Gift Card, cara Vale Gift Card Olha isso daqui, cara Olha isso daqui Olha esses Gift Cards, cara E não são Gift Cards comuns, não São Gift Cards De 100 e de 50 reais 100 reais 100 reais 100 reais 100 reais E de 50 reais Tem uma aqui, ó Então é muito Gift Card Quer mais Gift Card? É só aqui que você ganha Então deixa o seu like agora Estoura aqui o botão do like 5 mil likes É a meta do canal Beleza? Então vamos lá Bora Vamos agora ver o nível 13 Que eu tô até ansioso, mano Vamos lá 1, 2, 3 e foi Vamos ver Vamos ver, vamos ver XP Chegou, XP Bateu Nível 13 Nível 13 Finalmente, galera Muito bom, hein Conseguimos mais 528 de vida Na torre do rei Mais 322 Em cada torre das princesas Cara Muito top Ainda eles melhoram, né O dano que eles dão Ainda também melhoram Um pouco mais, cara Muito top, né, galera Agora eu sou nível 13 Olha que bonito, mano Nível máximo Aparece aqui em cima, ó O rei já está No nível máximo, galera Muito top, né, mano Muito top mesmo Nível máximo Chegamos aí Ao nível máximo No Clash Royale E agora a gente vai jogar Uma partida aqui Pra gente ver Como que é Essa torre Nível 13 Galera Que loucura Sempre quis Então vamos lá Rapidinho Vamos jogar uma É já Foi É isso aí Vamos lá Nível 12 ali O Old Woman Old Woman Vamos lá Vamos lá Vamos pra cima Vamos ver o que vai dar Porque eu quero ver agora O que vai rolar, cara Vamos lá Deixa eu ver aqui Vamos começar com o Golem Aqui atrás Porque eu quero só ver O que ele vai jogar Nossa Dragão infernal Isso vai dar problema pra gente Vamos ver o que vai dar Pra gente fazer Eu vou precisar Aqui muito ligeiro Ser muito ligeiro Pra não perder aqui O meu Vamos lá Vamos lá Ai Vai dar muito trabalho Isso daqui, cara Que raiva, mano Que raiva, mano Tá, beleza É Foi complicado O primeiro push Porque o seguinte Eu não sabia O que ele tinha de deck Agora eu já tenho Ideia do que ele tem Então vamos ficar ligeiro E não vamos deixar Brecha pra ele Vamos ganhar isso daqui, hein Vamos lá Vamos pra cima Vamos lá Coletor de Elixir aqui E vamos ver o que ele tem Colocou a pecona Beleza Tem que ficar ligado Tem que ficar ligado Vamos lá Vamos que vamos Coloquei minha bruxa A gente tem que se livrar Dessa peca Se livrando dessa peca Pode ser que dê bom Pra gente Vamos lá A peca já foi A peca já foi Beleza Agora eu vou colocar O meu golem aqui atrás Ele gastando Elixir Vamos lá Vamos lá Tá gastando Elixir Eu tô com vantagem O complicado é esse balão Cara O complicado é esse balão Vamos colocar aqui O relâmpago O balão empurrando o balão O balão empurrando o balão O relâmpago Eita O baby dragon empurrando o balão Tomara que ele não tenha Ele tem o dragão infernal Ia falar do torre inferno Mas ele tem o dragão infernal O que é tão horrível quanto né Foi Tá Vai lá Vai lá morceguinho Vai lá morceguinho Bate morceguinho Bate morceguinho Tá Não foi gigantesca a vantagem Colocar aqui outro Desse amigo aqui Vamos ver se a gente consegue parar ali Tá meio complicado hein Outro golem ali Agora tem que ser o push Do momento cara Agora tem que ser o push Cara Certeiro Vamos lá Vamos lá Vamos lá Boa Não perdemos Não perdemos ele Vamos lá Vamos lá Vamos lá Agora tem que ser a hora Agora tem que ser a hora Vamos lá Vamos lá Vamos 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 Agora Agora é a vitória Moleque Boa mano Boa Nem precisamos Show de bola Funcionou E olha que legal A vantagem do Da minha torre do rei Foi exatamente o que deu A vitória pra mim Olha ali Sobrou 400 e pouco Quase 500 Cara Foi exatamente a vitória Sobre um cara nível 12 É isso rapaziada Então se você curtiu o vídeo Não esquece de deixar seu like aqui Pra garantir a chance de gift cards Pra vocês Cara Muito gift card pra vocês Deixa o seu like Estoura o like Meta em 5 mil likes Se inscreve no canal E tamo junto rapaziada Eu volto mais tarde É nóis Amanhã tem final do crowd championship E vamos torcer para o King João É nóis Um abraço Fui